Pau no cu de quem não quer dividir esse refri com a minha mulher Que não consegue beber uma garrafa inteira sozinha E quer evitar o desperdício desse líquido preto Preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Que é uma delícia, traz felicidade Que é uma delícia, pra toda família Que é uma delícia, reúne os amigos Como é que pode tanto em todo assim num... Líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Que é uma delícia, que te deixa gorda Ninguém sabe a fórmula, mas tem muito sódio Cura, ressaca, te faz panaca Como é que pode tanta mágica assim? Líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Né? Líquido preto, preto e docinho e cheio de gás